Hoje nós vamos falar de... Flow! Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um conceito muito legal chamado flow. O que é o estado flow? Eu acho que nem tem tradução para o português. Eu nem imagino como eu pensaria em uma palavra em português para flow, porque para mim flow é flow. Flow é um estado quando você está muito engajado em alguma coisa que você está fazendo. Um exemplo que dá para todo mundo entender, acho que é o mais fácil de entender, é quando você está fazendo um exercício. Então, geralmente quando você está fazendo musculação, quando você está correndo, você não consegue pensar absolutamente em nada. Você está tão entretido com aquilo que você está fazendo que você simplesmente não tem tempo, não tem espaço, não tem nada acontecendo. E isso é um estado muito legal que esse cientista aqui, Mihaly... Não sei falar o sobrenome dele, gente. Não sei mesmo. Se vocês quiserem tentar, por favor. Mas então, ele que desenvolveu o conceito, criou esse conceito, vamos dizer. E o que eu acho legal é que ele explica várias situações em que você pode estar, ou pode, de repente, criar situações em que você pode estar no flow. Eu posso falar pela minha experiência e pelo que eu vejo de algumas pessoas que convivem comigo. Para mim, a música é algo muito forte que me causa o flow. Então, às vezes, quando eu ouço uma música que eu gosto muito, ou quando eu estou tocando e eu estou engajada com a pista, quando eu consigo ler a pista, assim, que eu falo, puta, eu estou acertando, sabe? Eu entro num estado que parece que não existe mais nada. Não existe, assim, sou eu, o universo, é aquele momento ali, não tem... E é um negócio louco, assim. Putz, o meu sonho é viver, acho que, flow o tempo inteiro. Eu acho que talvez esses yogi, esses caras meio iluminados, eles são meio flow, assim, all the time, assim, o tempo inteiro. Porque, nossa, os caras são muito engajados, assim. Acho que talvez a arte meio da meditação é você estar realmente engajado com aquilo, sem ter outro pensamento. E nem sentir tempo e espaço, assim. Então, esse conceito é muito legal. E não é que ele é só muito legal, ele faz muito bem, né? Ele traz um bem-estar que é simplesmente inexplicável. Outro momento que eu sinto também flow muito forte é quando eu estou com pessoas que eu gosto, ou falando de assuntos que eu gosto muito, com pessoas não necessariamente que eu gosto. Mas, às vezes, o assunto é tão... Ele me entretém de uma forma tão forte que eu entro nesse estágio de flow, assim, e é bem foda. Eu posso, talvez, citar vários exemplos. Às vezes, quando eu como uma comida, assim, muito boa, ou quando eu estou fazendo comida, também, com algumas pessoas que eu estou conversando, eu entro nesse estado de flow e é um negócio que é muito... Enfim, há várias atividades. E eu acho que o legal... Esse livro aqui é bem legal, tem em português, tá, galera? Ele cita vários exemplos de flow em várias situações diferentes. Então, sei lá, você tem o cara que trabalha numa fábrica, mas ele é tão engajado com aquilo que ele entra num flow mesmo trabalhando numa fábrica. Então, ele aponta várias situações em que você pode criar esse estado de flow que, meu, é tudo que a gente quer na vida, né? Não estar nessa ansiedade, nessa nóia, pensando, ah, pá, não, 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 o que vai acontecer, pá? Ou tá, ou pior ainda, né? Quando você está ali, tipo, ah, quero ir embora, não estou aguentando mais, né? Nada disso. Eu acho que não existe coisa melhor do que estar em estado flow, né? E, pra mim, outro momento também é estar com pessoas muito queridas, quando eu estou com pessoas que eu gosto muito. Acho que eu já falei isso no vídeo. Mas é isso, galera. Eu queria saber muito de vocês. Conta pra mim qual é a tua experiência de flow. Como que foi a tua experiência? Quando que você se sente assim? Se é no teu trabalho, se é no teu hobby? Se você tem alguma coisa que você faz que você entra nesse estado de flow? Ou seja, de repente, tem todo um processo aí que você entra. Se você já sentiu isso, você sabe o que é. E comenta aqui, curte, compartilha em rede social. E boa noite, galera. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.